Bom dia Carolina, tudo bem? Carolina, conta pra nós assim, como é que surgiu essa ideia, quem é a Carolina Carles? Bom, a ideia surgiu quando eu comprei uma bonequinha igual a essas, que... numa livraria, enfim. E depois eu procurei algumas coisas na internet, mais como moldes, pra fazê-las. E esses são utilizados EVAs, são utilizados bolos de isopor. E é isso, bolos de isopor, EVAs. E assim, esse surgimento dessa ideia, o que trouxe de bom pra sua vida? Ah, muita coisa. É uma coisa que me desestressa muito, é onde eu libero, quando eu tô ali, não vejo mais nada, só fica ali muito concentrada, às vezes eu passo 5, 6 horas em cima disso. É um desestresse, pra mim é muito bom. E quando é que você tem a inspiração de fazer uma boneca? A inspiração, às vezes tem algumas pessoas que me pedem, como essas duas aqui são... elas são... personalizadas, foram pessoas que me pediram pra fazer de acordo com como elas queriam, como as pessoas que elas foram presentear. E as ideias surgem, que nem de artistas também. Entre os artistas, Carol, qual que mais você acredita que te deu mais trabalho e que foi mais gratificante? Assim, o que me deu mais trabalho foi a Ivete. Essa, né? Isso. Que, aliás, você também deu uma foto aqui, né? Tem a foto aqui, da Ivete. Bem interessante, né? Isso. Bem, vamos dizer assim, bem igualzinha. Muito dessa. Essa é outra artista. Isso, essa aqui é uma artista internacional. Você usa as fotos como modelo? Como modelo. Legal esse teu trabalho. E quem quiser, então, comprar um desses teus trabalhos interessantes, legais, bonitos, inspiradores, como é que eles fazem? É só entrar em contato comigo. Por telefone, e-mail? Por telefone, e-mail, qualquer. Pode divulgar aí, vamos fazer um marketing aí especial pra Carol, né? Que é uma artista pradense aí, que pode, daqui a pouquinho, levar o nome de Antônio Prado pra região. Claro, com certeza, quando for possível. Claro, ainda não expus ela em lugar nenhum, assim, ponho elas na academia, coloco elas pra expor na academia. Levo algumas pra Caxias, que eu deixo com a minha mãe também. Então, eu coloco elas na academia, algumas, já coloquei algumas em livraria, mas é que não saiu muito, sim. Mas aí, em Caxias, sai agora que tá mais, o pessoal tá conhecendo mais. Como é um... é diferente, né? O pessoal gosta de dar de presente porque é um trabalho diferente, como pode ser feito, como as pessoas querem. Às vezes as pessoas querem... Ah, quero rosa, quero cabelo lilás, quero... Jogar qualquer coisa, né? Qualquer cor, qualquer. Artistas, por enquanto, eu tenho essas, pretendo fazer mais. E aí? E Carol, quanto é o preço? Quanto varia o preço das bonecas? O preço vai de R$35,00, que são mais comunzinhos, como é que eu posso te dizer quais são? Essa é de R$35,00, R$35,00. O menininho também, que é esse, é de R$35,00. E as fadinhas, que são um pouco... as fadinhas e os artistas, eles estão de R$40,00 pra cima. É uma variação, na verdade, esse preço é exatamente por todo o material que vai, né? Mas o trabalho da artista, então vale a pena, hein? É um presente diferente que você pode dar aí pra um amigo, uma amiga, até mesmo pro pai e pra mãe, né? Se alguém quiser, no caso, dar um presente do pai e a mãe, pode mandar uma foto pra você. Pode mandar fazer, se quiser fazer também. Eu tava falando que antes de times, muitos estão me pedindo de times agora, no momento de Grêmio, Inter, tá em alta. Tá em alta, sim. Então, eles estão me pedindo, tem vários que estão me pedindo já também. Mas também tem as fadinhas também, que sai bastante. E as personalizadas, assim, que as pessoas gostam de dar, e como pode ser feito à mão, as pessoas preferem escolher como, ah, eu quero tal cor, tal... Aí elas gostam mais. Carol, telefone, número de telefone pra contato? Telefone é 3293-3640. Celular também? 9171-4725. Ok, então, parabéns. Muito bom o seu trabalho, né? E, claro, a gente recebe também presente. Então, essa é a Carol Carlesso, né? Muito obrigada, Carol. Essa artista que traz aí essas bonequinhas personalizadas aí pra vocês, pra quem tem interesse. E, tipo, o governo...